Hoje eu quero passar para vocês as principais dúvidas sobre manutenção do painel solar ou do sistema fotovoltaica. São dúvidas que os nossos clientes perguntam e até mesmo profissionais que trabalham na área. Vamos lá! Olha, direto para a informação, vou tirar já a primeira dúvida que é a principal. O nosso cliente, geralmente, eles perguntam, os nossos clientes, posso eu mesmo fazer a limpeza do painel? Antes de responder essa pergunta, já vou responder outra. Manutenção de sistema fotovoltaico, a manutenção preventiva que previne, não é apenas limpeza de painel. Envolve outras coisas que no decorrer do vídeo eu vou explicar aqui. Então, a resposta para os nossos clientes é não. Contrate aí um serviço especializado em limpeza, manutenção geral aí que envolve outras coisas, tá? E por que o próprio cliente não pode saber? Porque tem os EPIs para trabalhar em altura e com eletricidade, NR10, NR35, que o profissional vai ter que estar usando. E nem sempre o nosso cliente vai ter esses equipamentos. Então, não vamos colocar a vida em risco, tá? Ah, mas você vai trabalhar com eletricidade e água. Então, tem um procedimento, que eu também vou tirar dúvida nesse vídeo aqui, sobre esse procedimento. Mas o sistema não foi feito para trabalhar com água, é a prova d'água, pode chover que não dá choque, sim. Mas observe que a chuva sozinha, quando ela cai aqui, ela não tem risco de quebrar, de tirar um cabo do lugar. Já o profissional aqui em cima, ele anda, ele precisa se mover, e aí ele pode esbarrar num cabo, ele pode pisar e quebrar, soltar e causar um acidente. Então, o profissional, a pessoa que está aqui em cima, a terceira pergunta responda é, vamos desligar o circuito para fazer a manutenção aqui em cima. Então, para o profissional que tem essa dúvida, não faça manutenção com os inversores conectados à rede. Desconecte tudo, para que não haja circulação de corrente aqui em cima, caso esbarre, caso quebre, caso você tire alguma coisa do lugar, não corra risco de ter arco elétrico. Isso tem que ser evitado. Então, esse é o motivo da gente desligar mesmo, sendo a prova d'água, vamos dizer assim. Qual o período ou tempo que deve ser feita a manutenção? Geralmente, a média é de um ano para fazer a manutenção preventiva. Não apenas a limpeza dos painéis. A manutenção preventiva envolve, agora sim, a verificação das conexões, a verificação do aterramento, se os DPSs não atuaram, se precisa trocar DPS, se precisa trocar disjuntor, conferir o aperto dos disjuntores para que não haja mau contato, enfim, toda uma manutenção preventiva que um profissional vai saber fazer. Legal? Então, geralmente, a cada ano faz isso, mas pode, esporadicamente, haver necessidade de fazer a limpeza, apenas a limpeza dos painéis, numa região onde há muita poluição e os painéis fiquem muito sujos. Então, de seis em seis meses, tem lugar que de três em três meses tem que limpar. Então, isso aí vai analisar cada região. Então, essa é uma análise feita individual para cada local. Legal? Outra pergunta muito comum de cliente. E se eu não fizer a manutenção? O sistema dura 20 anos? Olha, com o passar do tempo, as conexões, os conectores, eles podem perder a qualidade e correr risco. Risco, inclusive, até de arco elétrico. Os conectores MC4, cabos. Então, tem que conferir o aperto dos disjuntores, que com o passar do tempo, trepidação, eles afrouxam. Então, você tem que voltar lá e refazer o aperto. Se houver necessidade de trocar, dependendo da qualidade, trocar também. Então, sim, você tem que fazer manutenção de tempo em tempo no seu sistema. É como você faz manutenção no seu carro. Lembre-se que é um patrimônio, é um negócio que custou caro. Então, assim como o seu automóvel, a sua própria residência faz manutenção, o sistema fotovoltaico tem que ter essa mesma atenção. Observe, não é uma manutenção cara. É algo muito barato. Legal? Então, olha, outras dúvidas, coloca aí no comentário que a gente vai anotando para depois fazer aí novos vídeos. É muito importante. Você que quer atuar no mercado, quer conhecer e entender como que você pode entrar para esse mercado, na descrição tem o link do nosso treinamento, o curso Empreendedor Solar Fotovoltaico. Empreendedor Solar Fotovoltaico. Empreendedor Solar Fotovoltaico. E aí